Agora eu vou mostrar a vocês por dentro. O bife maravilhoso, lindo, que vocês vão aprender a fazer hoje. Super fácil, econômico, rápido de fazer e perfeito. Preste atenção nas dicas que eu vou dar, substituições dos ingredientes. E vamos lá começar. Aqui eu tenho 380 gramas de bife já cortado. Isso aqui é colchão mole. Se você não gosta de carne mal passada ou ao ponto, então é melhor que você escolha um patinho, uma alcatra, um filé mignon. Porque o colchão mole, para ele funcionar como bife e ficar mole, como diz o nome, ele tem que ficar assim, de ponto para mau. Até porque tem o tempo de descanso, né? Então você, se não gosta de carne mal passada ou ao ponto, rosadinha, escolha um patinho, alcatra, filé mignon, certo? Eu tenho aqui dois dentes de alho grande, uma cebola grande também que eu já vou reservar aqui. Essa é a última. Dois dentes de alho grande que eu vou ralar, vou começar por ele. Nesse ralador aqui tem essa parte de dentro. Aqui você não vê nada, aqui é liso. É um ralador de gengibre. Então quando você rala nele, ele forma uma pastinha, como aquela que você está acostumado a comprar pronta. Ó, uma pastinha mesmo. Então eu vou ralar o jojão de alho nele, certo? Aqui eu vou usar também o cominho, trazendo bem aquele sabor nordestino, que vocês que não moram no Nordeste, mas são nordestinos que me pedem tanto. Então eu vou usar cominho, colorau, sal. Esse é o tempero básico que a gente vai usar pra carne. O alho, o cominho, o colorau e o sal. Eu já ralei aqui os dois dentes de alho. Como eu falei, vocês formam uma pastinha bem ralinha mesmo. Vocês podem usar o ralo que vocês tiverem, o ralo fino. Pra fazer desse jeito aqui, né? Quem me acompanha aqui, quem gosta das minhas comidas caseiras aqui, então quer aprender do jeito que eu faço. Os três defeitos que eu vou colocar, o sal, o cominho colorau, é uma colher de chá muito rasinha, bem batidinha. Às vezes no vídeo fica parecendo que é muito. Mas é bem rasinha. Você pegar a colher de chá e fazer isso. Se você tiver colher de café, que eu já mostrei aqui em alguns vídeos, que é menor do que a de chá, pode usar uma colher de café. Então aqui, uma colher de chá bem rasinha de cominho. Quem não gosta de cominho, pode substituir só com pimenta do reino. Coloca só uma pontinha aqui, tá bom? Vou colocar colorau. Quem não gosta de colorau, pode botar páprica doce. Eu não vou usar pimenta do reino, porque pro meu paladar, o cominho já é muito picante. Quem não tá acostumado com cominho. E vou colocar também uma colher de chá rasa, de sal. Pra quase 400 gramas de carne. Eu vou usar óleo, mas pode usar azeite, que óbvio vai ficar bem melhor. Eu vou botar aqui, pra cada bife, uma colher de sopa rasa, sem choro, de óleo. Eu tô usando óleo de milho. Três colheres de sopa. Eu prefiro fazer assim por dois motivos. Porque o tempero vai pegar mais na carne e vai ficar todo misturadinho. Então vai pegar por igual. Mas isso aqui eu vou misturar. Outra coisa também que vocês podem sim misturar na mão, né? Quem tiver olhando, quem tiver essa dúvida, quem tá aprendendo a cozinhar aqui no canal. Pode misturar na mão. Mas se vocês tiverem um pincel, eu também aconselho que vocês façam com pincel. Porque o tempero fica mais bem distribuído. Pronto. Misturei. Agora eu vou colocar aqui uma quantidade em cada um deles. Eu vou colocar os do lado, então eu não posso passar aqui. É como se você estivesse massageando. Você pode fazer isso com a mão. Agora eu vou virar. E repetir o mesmo processo do outro lado. Diferente de frango, carne vermelha eu gosto que tempere na hora. Eu não gosto de carne vermelha temperada com antecedência, não. Porque tira o sabor da carne vermelha, que é justamente o que a gente procura, quem gosta, né? Que é trazer o sabor do sangue. Na minha cabeça não faz sentido você temperar uma carne vermelha. E deixar ela lá. Pega muito tempo de sabor de tempero. Pra mim, isso é tirando o sabor da carne. Mas quem gosta, pode temperar. Pode deixar dentro de um depósitozinho, uma geladeira. Dura bem, porque tá com sal, tá com o óleo, o azeite que você colocar. E se você gosta de temperar antes, 20 minutos, meia hora, é suficiente. Outra coisa também é aqui, carne em temperatura ambiente. Só esse tempinho que ele vai passar aqui, já vai pegar o sabor do alho. Já é suficiente. Não precisa mais do que isso. Agora eu vou acender aqui o fogo. Chama alta. E pode deixar esquentar bem. Esquentar bem mesmo essa frigideira que você for usar. Porque a gente não quer, eu quero pelo menos evitar o máximo que forme líquido. Por isso a carne em temperatura ambiente e a frigideira extremamente quente. Se você for botar o seu óleo aqui, esquenta primeiro e coloca quando esquentar. A minha aqui já tá com o óleo. Então eu não vou precisar de colocar. A frigideira tá extremamente quente. Aí agora eu vou colocar um bife desse. Vou puxar aqui um pouquinho do tempero que tá aqui na tábua. Ó o barulho, tá embortado. Ó. E vocês não vão mexer e ficar mexendo na carne. Mas minha primeira vez aqui, ó. Vocês vão é só soltar a carne. Então, soltei. E aqui, como eu não gosto de coelho com muita gordura, que não é essa, então. Então você não precisa de colocar mais óleo. E vou deixar aqui, ó. Rapidinho. Já vou olhar o outro lado. Vou deixar durar um pouco mais do outro lado. Se você notar que começa a suar essa parte de cima, subir um pouco de sangue, aí você já pode tirar. Para o colchão mole, isso é ótimo. Vai deixar a sua carne super macia. E também pode gravar a parte da gordurinha do colchão mole para cá, ó. Encostando na fringueira. Para dar uma tostadinha ali, brininho para ver a carne. E no caso, vou até levantar a carne, porque a gente já acabou também. Durei a gordurinha. E já vou colocar aqui, ó. Esse tempinho aqui de descanso, já é suficiente para a sua carne ficar no ponto certo. Então, mesma coisa aqui, ó. Vou encostar aqui. E eu vou colocar os dois, porque agora é cá. Mas viram, né? Para o colchão mole funcionar, é super rápido. Só isso. Não deixa muito tempo não, porque senão ele realmente vai ficar verde. Eu vou aqui passar em uma delas não curtinhas a segunda. E depois, sem me acompanhar de assar, eu vou soltar essa segunda. Porque eu estava falando do suor. Perfeita. Quem conhece as panelas de outra montanha sabe que ela continua retendo o calor mesmo depois que a gente tira do fogo. Esquenta muito. É uma das vantagens dessa panela, né? Da Tramontina, que tem para vender lá na minha lojinha, no meu site. Kit.com.br Chef Junaína Barreto. Então, quem não conhece meu site, vão lá, conheçam. Eu tenho muita coisa. Casa, cozinha, vários produtos para vocês conhecerem. E vou aproveitar o temperinho, né? Nela. Bife. Todo mundo sabe, né? Que ficou uma delícia com manteiga. Então, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de manteiga. Se você não tiver, pode usar a margarina. Mas não vai ficar o mesmo sabor, né? Aqui a cebola com o temperinho. Então, a gente vai aproveitar esse sabor aqui também. E para temperar essa cebola, que combina muito com carne, eu vou colocar uma colher de sopa de molho inglês. Deixar essa cebola no ponto que a gente vai achar. Mais crocante, mais douradinha. Do jeito que você vai achar, você vai deixar a cebola. Se você quiser, aqui no meu caso não precisa, porque eu aproveitei o temperinho. Pode colocar uma pitadinha de sal por cima, com uma pitadinha de pimenta, caso não esteja usando com mim. É um cheiro maravilhoso aqui. Quando você coloca o molho inglês, faz muita diferença na cebola. Junto com a manteiga, tudo. Então, isso aqui vai ficar uma delícia. Faça em casa, deixem aí nos comentários. E me digam se vocês já tinham feito desse jeito bifacebolado. Com cominho, com coral. Me digam também se vocês substituíram o cominho, caso não gostem. Eu vou gostar de saber. Aqui ainda na cebola, que está quase chegando no ponto que eu quero. Dando aquela douradinha, eu vou colocar aqui, para acrescentar mais sabor nordestino ainda, uma colher rasinha, 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 de coentro. Se você não gosta, pode colocar cebolinha, que também vai dar um toque nordestino. E se você não gosta de cebolinha, também pode colocar salsinha. E vai ficar uma delícia, por causa do que tem aqui, né? Manteiga, pinte, o molho inglês. Mas aqui, ó, já dá uma cor bonita na sua cebola também. Eu já vou desligar, porque essa panela continua agindo. É uma comidinha simples, caseira. Quem gosta de bifacebolado, quem não gosta, também não estaria aqui, né? Quem gosta da manteiguinha, ó que delícia. Agora eu vou mostrar a vocês por dentro. Eu vou pegar o do meio, porque para o meu paladar, além de eu gostar mais de carne mais mal passadinha, eu quero mostrar como é que fica por dentro, para vocês não terem receio. Que é a que ficou subindo um pouquinho o sangue. Deixa eu passar para cá. Ó, deixa eu mostrar também a textura da cebola, que eu gosto, tá vendo? As rodelas brilhosas ainda, inteira. Vocês podem fazer na frigideira com a burrinha, fica legal também. Eu já fiz até aqui no canal. Ó, esse é o ponto que eu gosto, tá vendo? Ela é mais escurinha aqui. Isso aqui é bife. E rosadinha por dentro, não é sangrando, sangrando, sangrando. Que eu também gosto, sangrando, sangrando, sangrando. Mas vou experimentar aqui primeiro ela. Tá perfeita, gente, de sal e tudo. E a cebola. Essas cebolas, se vocês fizerem desse jeito, vocês não vão se arrepender. Vocês conseguem comer ela pura. Primeiro que ela já está temperada, né? Com a manteiga, molho inglês. Então, ela fica muito gostosa. Macio. Delicioso, um ponto certo. Hum. Hum, hum. Perfeito. Gostaram da receita? Essa receita é muito legal, gente. Para vocês terem em casa. Então, não deixa de fazer e de comentar para mim, tá certo? Não deixa de se inscrever no canal para receber as notificações quando eu postar os vídeos aqui no canal. Beijo para vocês. Obrigado, meus inscritos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.